Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, vamos ser breve, vamos ser rápido. Fundos imobiliários que estão baratos pra dezembro. Tem oportunidade na bolsa, tem fundo imobiliário que tem chance de voar. Inclusive tem fundo imobiliário que tá aqui, eu vou falar se eu tenho na carteira, fica até o final do vídeo. Mas, tem fundo que tá barato ainda e são fundos bons, são fundos que estão se valorizando. Pra comprar agora, mas é pra já em dezembro, pra já começar o ano com o pé direito. Ah, vou começar o ano com o fundo imobiliário. Pé direito ou pé esquerdo? Tem gente aqui que é canhota também, começa com o pé esquerdo, não tem problema. Vou começar com o corpo do ano com o fundo imobiliário. Começa com o corpo todo, então vamos lá, sem enrolação, já vamos pro nosso primeiro fundo imobiliário, pra dezembro que está barato, que é o HSML11. Esse fundo imobiliário, pessoal, ele é de tijolo, e ele é focado em quê? Naquilo que a galera adora aí no Natal, que é shopping, tá legal? Vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores. Renanzinho, põe na tela. Olha o que a gente vê aqui no Investidor 10, a cotação. Hoje, uma cota, R$92,07. Com R$92, você já é cotista desse fundo. Olha o dividende de pago nos últimos 12 meses, ou seja, o lucro que põe aí no teu bolso, 9,58%. P sobre VP, em 0,97, tá abaixo de 1. O que que tá mostrando? Opa, o preço da cota perante o valor patrimonial descontado. Liquidez diária, olha lá, R$2 milhões, acima de R$1 milhão. É negociável, tem liquidez, quero vender hoje, tem gente pra comprar. E a variação nos 12 meses tá subindo, 25,06%. Ou seja, o fundo está valorizando e está barato ainda. Vamos ver algumas informações. Olha lá, a gente vê um fundo do tipo tijolo, como eu falei. O segmento ali, shopping, varejo, HS e malls, faz a gestão. Tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano. O valor patrimonial ali, grande, em 1,49 bilhão. E o último rendimento, 0,74. A gente abaixa aqui, eu quero ver o quê? Os dividendos, lembrando, nos últimos 5 anos, que é muito importante. Veja aí na barra azul que a gente vê no investidor 10. O atual, 9,58%. E o médio, nos últimos 5 anos, 6,93%. Carol, volta pra cá. Mas eu vi que a barrinha caiu ali em 2020. Passamos a pandemia, infelizmente, um momento extremamente delicado. Os shoppings tiveram que fechar o cerco. Por quê? Falta dinheiro, falta aluguel. Infelizmente, os shoppings ficaram fechados. Agora, o fundo aqui, ó, já tá voltando a pagar. Já tá recorrente. É um fundo que paga e remunera os cotistas, sim. Descendo, quero ver a lista de imóveis. É diversificado, é multimóvel? Vamos dar uma olhada aqui em São Paulo. Temos dois ativos. Minas, Bahia, Acre, Alagoas e Rio de Janeiro. Nós temos um. Veja lá, temos aqui Shopping Granja Viana, no Rio de Janeiro, Super Shopping Osasco. Temos aqui Via Verde Shopping, Shopping Uberaba, Shopping Pátio Maceió. Eu adoro o Maceió. Tava lá agora. Quer dizer, são bons shoppings. Volta pra cá, são bons shoppings. Carol, o que você vai avaliar num fundo? É multimóvel? É importante. Tem mais inquilinos. Na capital, maravilha. Estão bem localizados. Diversificados. A quantidade de shopping tem bastante ali? Se um, de repente, fica vago? Tem outros? Então, isso é muito importante e a gestão também. Porque, lembre-se, tem um gestor cuidando do seu fundo. Tem um gestor que tá ali fazendo o quê? Cuidando do fundo pra você. Tá legal? Dirigindo a Ferrari e botando os dividendos isentos, o aluguelzinho isento de IR no teu bolso. Tá certo? Todos os meses. Próximo fundo é o JSRE11, pessoal. Esse fundo, ele é um fundo administrado pelo Banco Safra. Tá legal? Vamos colocar, Renanzinho, na tela, algumas informações. O que a gente vê? A cotação desse fundo hoje, R$72,04. Dividendio de entregue, nos últimos 12 meses, 7,79%. PVP, bem abaixo de 1%, indicando mais de 30% de desconto. 0,64%. A liquidez diária é negociável, é boa, acima de 1 milhão. 2,41 milhões e tá valorizando. Já vem subindo nos últimos 12 meses, 6,95%. Na minha opinião, é um dos fundos que tá mais barato na Bolsa de Valores. A gente vê aqui, né? Ele é um fundo híbrido, tá certo? Ele tem 1% de taxa de administração, a vacância dele tá em 6,90%. Já esteve mais vago, já tá diminuindo aqui em 6,90%. A gente vê um valor patrimonial grande, de 2,34 bilhões e o último rendimento, 0,46. Pagou. E aí, quero saber dos dividendos, tá aí na tela. Veja lá. Dividendio de atual, 7,79%. E o médio em 5 anos, 8,80%. Perceba que nós vemos o histórico, ele remunera os cotistas, tá sempre remunerando. A gente vê aqui, constância na barra azul, e isso é importante. E a lista de imóveis, como eu sempre falo, olha lá. 6 ativos em São Paulo, enorme, gira a economia muito grande aqui. Rio de Janeiro tem um. A gente vê aqui, ó, edifício paulista, é um edifício muito bom. A gente vê aqui, edifício praia de Botafogo, Tower Bridge Corporation, que é aqui em São Paulo. Torre Boni, que é aqui em São Paulo. Então, veja, volta pra cá. São bons ativos, tá certo? São ativos que estão numa capital que é forte na economia, que é São Paulo. Agora, Carol, esse fundo, ele tá muito barato, eu vou comprar porque ele tá muito barato. Calma lá, nós vamos comprar um fundo que está com o PVP mais abaixo? Se ele é um fundo que é bom. Na opinião dos analistas, esse fundo é um fundo bom, é um fundo que tá descontado. Fato é que pelo PVP tá descontado. Mas não é só porque tá barato. Cuidado. Tô falando isso aqui porque... Ah, tá 0,50, vou comprar, vou sair comprando, tá barato. Pode ser ruim, tá legal, pessoal? Então, tem que ter cuidado. E lembrando, Renanzinho, bota aqui embaixo. Não é... Não pode. Não pode. Larga de ser o cara super-herói. Não existe. Não existe. Não existe. Ah, eu vou comprar, tem um me fala no vídeo. Não é pra fazer isso, criatura. Aí perde dinheiro. Aí bota a culpa nos outros. Ah, a culpa é de quem? Sua. Tem que ser responsável. Não, não você. A culpa é de você aí, criatura maravilhosa. Não é pra fazer isso. É pra estudar. Carol, onde eu posso estudar mais? Num RI do fundo imobiliário. Abre o RI, pô, quero saber, RI do JSRE11. O que que tá acontecendo? Quais são os fatos? Quais são as novidades? Porque aqui a gente traz, não dá pra estar agudizando o conteúdo todo agregado. Mas tem que saber, tá bom, pessoal? Você que quer saber mais sobre fundos imobiliários, como investir, o que que eu preciso analisar pra escolher as melhores ações, melhores fundos imobiliários, eu quero te convidar a conhecer a nossa comunidade. Eu vivo de dividendos. Vamos até mostrar o que que tem ali dentro. Olha só. Você vai ter módulos ali de planejamento financeiro, tudo sobre renda fixa, renda variável. Dentro de renda variável, só mostrar algumas aulas aqui pra vocês, olha lá, né? Você vai ter aqui tudo, tudo que você precisa, olha lá. O que que é renda variável, sete dicas, o que são as ações, tipos de ações, os indicadores de uma forma prática, mais simples. Você vai aprender tudo, tudo aqui na comunidade Eu Vivo de Dividendos, tá certo, pessoal? Olha lá. Continuar mostrando um pouquinho pra vocês. Renda fixa. Vocês vão aprender sobre fundos imobiliários, sobre iniciando no exterior. Vão ganhar bônus, planilha de controle, né? De ações, ETFs no exterior, declaração de imposto, análise de ações na prática. Volta pra cá. Mais de 120 aulas gratuitas, vocês vão ter bônus. Planilha de rebalanceamento de carteira, na minha opinião, o melhor do mercado, tá certo? E de organização financeira, precisa saber quanto ganha e quanto gasta. Carteira recomendada também, de fundos imobiliários e ações por analistas. Tá certo, meus amores? Comunidade Eu Vivo de Dividendos. Renanzinho, vamos deixar aqui embaixo, na descrição, o link. Já vem aqui, clica o preço, ó. Super amigável pra você estudar. Tá aqui, confere lá e vem na nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos. Agora vamos para o nosso próximo fundo, que é um fundo de tijolo. Também é um fundo focado aí em shoppings, que é o Mall 11. Tá legal, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nos dados? Olha lá. A gente vê aqui, cotação, R$115,53. Olha, o Dividendido pagou ali nos últimos 12 meses, 8,84%. PVP ainda avançando desconto, 0,97, abaixo de 1. Boa liquidez diária, 2,10 milhões e vem variando pra cima. Olha lá, valorizando 12 meses aí, 20,64%. Boa valorização. A gente vê aqui alguns dados, é a Mons Brasil Plural, que faz a gestão desse fundo, no segmento de shoppings. Varejo. A taxa de administração, 0,5% ao ano. A vacância, pra mim, não me preocupa aqui, 5%. Daqui a pouco preenche. São bons shoppings. A gente vê o valor patrimonial, 1,09 bilhão, tem grana no caixa e pagou o último rendimento, 0,80. A gente vê aqui os dividendos, na barra azul, o atual, 8,84% e o médio em 5 anos, 8,04%. Vamos dar uma olhada aqui na lista de imóveis, veja lá, temos aqui 3 no Rio, 2 shoppings em São Paulo e aí, Pernambuco, Alagoas e Bahia, nós temos um shopping. Veja os inquilinos, a gente vê alguns aqui. Suzano Shopping, Shopping Tacaruna, a gente vê aqui Madureira Shopping, Shopping Parque Lagos, tem Maceió Shopping. Então, a gente vê aqui shoppings bem localizados e a gente vê a diversificação nas capitais, volta pra mim. E vamos para o nosso próximo fundo, que é ele, é o RBRR11. Tá legal, gente? É um fundo do tipo papel, é um fundo que paga dividendos aí, né? A gente vê que pagou um bom dividendo nos últimos 12 meses, mas eu sempre falo, fundo de papel é um fundo diferente de um tijolo, papel são dívidas. Essas dívidas estão diversificadas, ou seja, são dívidas que a gente vê que tem bons pagantes ali, tem que olhar, tá certo? Vamos falar um pouco os dados aqui no Investidor 10, a gente vê ali a cotação 86,20, o dividido de 12 meses 11,44%, o PVP descontado em 0,93, abaixo de 1, a liquidez diária muito boa, 3,30 milhões por dia, variação nos últimos 12 meses 9,52%, também vem subindo, olha lá o fundo de investimento imobiliário que inclui da RB, taxa de administração 0,2%, tem um valor patrimonial de 1,41 bilhão e pagou o último rendimento 0,65, a gente vê aqui também descendo lá no Investidor 10, olha lá, o dividendo digital 11,44% e o médio em 5 anos 10,85%, volta pra cá. Aí vai o super-herói, a Carol fala isso, por que a Carol fala isso no vídeo? A Carol é chata, vai o super-herói e só compra esse fundo, por que paga bom o dividendo? Ah, eu vou comprar só esse fundo? Cuidado, criatura maravilhosa, já sabemos quanto maior o pagamento de dividendo mais risco, então, como é que eu evito isso aí? Diversifica a carteira, não vai ter só um fundo, teve gente que colocou só em um fundo por causa de dividendo, diversifica, tem setores diferentes, põe tijolo, põe papel, diversifica no setor tijolo também, tem galpão, tem laje, pessoal, atenção aqui, tá certo? Eu quero o seu bem. E agora vamos para o nosso próximo fundo, XPLG11, gente, vamos dar uma olhada nos indicadores, bota aí na tela, Renazinho, olha lá, a cotação, R$105,21, o dividendo de pago nos últimos 12 meses, 8,60%, PVP abaixo de 1,096 por enquanto, liquidez diária, 3,60%, milhões, e a variação nos últimos 12 meses para cima, 15,71%, a gente vê aqui algumas informações, XP faz a gestão, tá aí no segmento logístico, indústria, galpões logísticos, fundo de tijolo, tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano, a vacância 2,30%, para mim totalmente aceitável, valor patrimonial 2,99% é bilhões, e o último rendimento 0,78%, vamos dar uma olhada nos dividendos, a gente vê aqui o atual 8,6% e o médio nos últimos 5 anos 7,60%, veja aí que maravilha, sempre remunerando os cotistas, é aquela linha ali, ó, azulzinha, que vai tranquila e remunera todo mês, vamos dar uma olhada na lista de imóveis, olha como é colorido, olha a diversificação ali, tem seis ativos em São Paulo, quatro em Perambuco, aí temos lá Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas, nós temos um ativo, olha lá, né, a gente vê aqui alguns inquilinos, temos aqui Leroy, Panasonic, Renner, Via Varejo, Duque de Caxias, Multimodal, Centro Logístico Cajamar, então aqui a gente tem galpões diversificados, volta pra cá, Carol, esse fundo investe em varejo, galpão, pessoal, veja bem, galpão, tá certo? É um ótimo galpão, sempre vai ter alguém que tá de olho, sai um entra outro, agora, o que que acontece? A empresa, ela precisa ter galpão bem localizado, por quê? Pra facilitar a entrega, ela não vai ter um galpão lá longe, se ela precisa fazer entregas rápidas em outro lugar, ou seja, é difícil, a logística de mudar o galpão, de abandonar o galpão, normalmente esses contratos são maiores, por quê? Justamente pra facilitar isso aí, tá legal? Vamos falar de um fundo que é um fundo também muito comentado, tem muito cotista, que é o IRDM11, é o Iridium, tá certo? Vamos falar aqui alguns indicadores, olha lá, a cotação, R$ 75,37, dividend de, olha lá, 12 meses, 13,71%, PVP descontado, 0,85%, tá com desconto aí de 15%, liquidez diária 5,20 milhões, como eu falei, tem bastante cotista, liquidez alta, caiu 13,16% nos últimos 12 meses, e aí a gente vê algumas informações, é um fundo do tipo papel, tem uma taxa de administração de 0,17% ao ano, o valor patrimonial é grande, 3,17 bilhões, e o último rendimento, 0,71. Renanzinho, coloca pra mim na tela, pagamento de dividendos do IRDM11, a gente vê o atual, 13,71%, e o médio em 5 anos, 13,57%, volta pra mim. Carol caiu, teve fundo de papel, caiu, o HCTR caiu, o DEVA caiu, quer dizer que o Iridium porque caiu ele é ruim? Não, pessoal, não quer dizer isso, quer dizer que você sabe que você tem que estudar e ver o que tá acontecendo, por enquanto, tá caindo. A tendência é que ele se recupere, que se valorize, na minha visão? Sim, tá, pessoal? Mas eu tô comprando? Não, não estou me expondo, tem gente que tá comprando, né, recuperação não é pra agora, caralho, vou comprar porque daqui a um mês já subiu, já voou, vou ganhar, não é assim, tá certo, pessoal? É um fundo que paga de dividendos altos, atual alto, médio de 5 anos também, lembrando, tô disposto a pagar, a ter mais rentabilidade, mas também tô disposto a maior risco, tá certo? Então são fundos que a gente trouxe aqui, fundos imobiliários, cê tá comprando, eu tô comprando, ah, Carol, não é hora porque, ah, eu acho que tá, a bolsa tá maluca, mas é nessa hora que tem oportunidade, é nessa hora que o investidor bom tá olhando e tá comprando, eu quero ganhar aposentadoria lá na frente, eu quero ter aluguel isento de IR no meu bolso e quero ganhar dividendo por mês pra pagar minhas contas. Sim ou não? Tem, tem caixa, tá lá comprando, tá lá vendo, tá vendo bons fundos. Lembrando, não é recomendação e lembrando, faça aquilo que tá de acordo com o seu perfil, tá certo, meu amor? É renda variável, aqui a gente fala a verdade, a gente quer que você faça as coisas com segurança, invista e tenha um futuro muito melhor, tá certo? Se esse vídeo fez sentido pra você, já dá o like antes de sair, né Renanzinho? Já faz assim, ali ó, dá like, não quero, criatura, dá o like que cê vai ajudar a gente e se inscreve no canal, tá certo? Saiu, ó, canalzinha, vou dar um like, vão me inscrever no canal pra ter mais informações, eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus, um beijo de luz e até o próximo vídeo.